A fashioned wow bagulho é doidão trava essa puta que cantam safada Senta malvada, keikum malvada a pique não pára Vai, acertando meu palhaço vai, certa o palhaço vai acertando meu palhaço vai, certa o palhaço Naquele pique, só couro bravo me chamam de proibido porque vencido rápido Como eu não sou perfeito é sexo e beijando uma coisa É uma via viciou